TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aqueles sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Estamos iniciando um tempo novo na igreja, O tempo comum, Onde vamos perceber nas leituras dos evangelhos, E quem vai nos acompanhar durante todo este ano, Será o evangelista São Mateus, Vamos percebendo a vida pública de Jesus, Seus milagres, As curas, Suas pregações, E nesse segundo domingo do tempo comum, Nós percebemos, Na primeira leitura, Tirada do profeta Isaías, Uma continuação, Dos poemas do servo de Yavé, Domingo passado, Na festa do batismo do Senhor, Ouvimos falar, Sobre, Esse servo de Yavé, Que recebeu, Sobre ele o Espírito de Deus, Para anunciar a boa nova aos pobres, Para receber os dons da fortaleza, O dom do entendimento, Tudo para desempenhar bem a sua missão. Hoje, temos o segundo poema, Onde fala, Desse servo, Que assume a sua missão, Que, Que quer que a graça de Deus, Sempre o acompanhe, É o servo que tem essa consciência, De que ele não está só, Mas Deus o acompanha, Deus o ajuda, Deus o fortalece, Jesus é esse, Que sabe, Que não está sozinho, Desempenhando a sua missão, Mas Deus está com ele, É o Espírito que o impulsiona, A falar da boa nova. Paulo, Já na segunda leitura, Escrevendo para o sermão Sócines, Fala do chamado a santidade, E que todos nós somos chamados, A viver a santidade, E aonde nós estivermos, Nós podemos invocar o nome de Jesus Cristo, Porque Deus está presente, No meio de nós, Não há lugares especiais, Como a via, No povo de Israel, Não, Deus não habita aqui, Para falar com Deus, Eu preciso estar no templo, Para fazer a minha oração, Eu tenho que estar em um lugar específico, Numa hora específica, Numa posição específica, Não, No tempo que nós estamos vivendo, Claro que a igreja, É o local, Privilegiado, Dessa presença de Deus, Onde nos reunimos com nossos irmãos, Onde temos o Santíssimo Sacramento, Só que, E aqueles que não podem, Estar no momento, Para poder rezar na igreja, Ou mesmo tem condições, Naquele horário, Poder participar da Santa Missa, Como ficam as pessoas enfermas, Estão privadas da graça de Deus, Então, Precisamos perceber, Como Paulo está dizendo, Deus nos chama, A podermos, Buscar a Ele, Em qualquer lugar, Que a gente, Estiver, Deus, Se manifesta, Deus se coloca, No meio de nós, Quando ouvimos o Evangelho, É a continuação, Daquilo que aconteceu, Com Jesus, Que foi batizado, Que foi batizado, Por João, João Batista, Como que está explicando, Para, Os que estão perguntando, Da sua missão, E ele coloca, Olha eu, Batizei, Que chegou até, Perto de mim, Porque eu sabia, Que aquele ali, Era, O Filho de Deus, E ele aponta, Para Jesus, Dizendo, Esse é o Cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado, Do mundo, João Batista, Não fala, Esse é o Salvador, Esse é o, Rei, Esse, É o que vai curar, Esse é o que vai libertar, Ele aponta, É o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado, Do mundo, Já, Como que, Mostrando, Qual seria, A missão, De Jesus, Aquele que daria a vida, Para a salvação, Da humanidade, O Cordeiro, Aquele que seria, Sacrificado, Para a salvação, E ele dizia, Eu não conhecia, Mas eu sabia, Que, Aquele que viria a descer, Sobre ele, O Espírito Santo, Esse, Era, O enviado, E eu presenciei isso, Por isso, Por isso, Eu o batizei, E também, Eu sabia, Que eu batizava, Com água, Mas, Aquele que viria, Depois de mim, Que já existia, Antes de mim, Ele, Batizaria, Com, O Espírito Santo, Por isso, Eu dou testemunho, Que ele é o Filho de Deus, Eu vi, E dou testemunho, E olha que, O testemunho de João Batista, Era inquestionável, Era uma pessoa, Realmente, De, Uma, Certeza nas coisas, Muito clara, Não era qualquer pessoa, Ele, Quando dava testemunho, Ele fazia isso, De forma clara, Então, Aqui João Batista, Testa, O Messias, Claro que não acreditaram nele, Claro que chamavam de, Louco, De endemoniado, Mas ele, Fez bem a sua missão, Ele reconheceu, E apontou, Quem era o Messias, Não importa que os outros, Não acreditaram, Ele fez bem a sua missão, E a partir desse momento, Jesus começa a sua missão pública, Começa realmente, A fazer a vontade de Deus, Começa a anunciar o reino de Deus, A partir desse momento, E essa beleza, Do, Evangelista São João, Que lembra, As palavras de João Batista, Que narra isso, João Batista, Que tem, A plena consciência, De qual é a sua missão, De, Preparar, A chegada do Messias, E depois batizar, Para que o Messias, Comece a sua missão, Então, João Batista tem isso claro, A sua missão é essa, E ele espera isso, E ele faz isso, De forma, Clara, Por isso, Meu irmão, Minha irmã, O Senhor também nos chama, A assumir a nossa missão, Qual é a sua missão? Qual a missão, Que você, Tem, Um chamado, Qual é, A missão, Que você precisa, Desenvolver, Assim como, João Batista, Sabia da sua missão, E a cumpriu bem, O Senhor também hoje, Pede para que você, Assuma a sua missão, Como filho amado de Deus, Filha amada de Deus, Assuma a sua missão, Como evangelizador, Como anunciador, Da graça de Deus, Você também é chamado, A anunciar, A apontar, A Jesus, Para tantas pessoas, Aquele que é o Cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado do mundo, Aquele que tem o poder, De curar, De libertar, De restaurar, E aquele que, Deu a sua própria vida, Pela nossa salvação, Por isso que ele é o Cordeiro, O Cordeiro sem mancha, O Cordeiro prepalado, Que no momento certo, Foi, Emolado, Foi morto, Foi sacrificado, Em nosso lugar, O Senhor também pede, Que a gente anuncie isso, Pede que você também, Anuncie meu irmão, Minha irmã, Esta graça, João Batista, Fez a missão dele, O papel, E agora o Senhor também te chama, Para ser esse anunciador, Esse propagador, Da graça de Deus, Não perca essa oportunidade, Não perca meu irmão, Minha irmã, A chance de anunciar, Esta graça, Seja você também, Um João Batista, Aponte para as outras pessoas, Jesus, Muitas pessoas precisam, Experimentar também, Nas suas vidas, A graça, A bondade, E a misericórdia, De Deus, Louvado seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Ele seja louvado, E que pela intercessão, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, O Senhor possa te abençoar, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Salve Maria, Imaculada, Amém,